Vamos lá, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. O Ministério Público entrega o relatório de apuração para ver a responsabilidade daquele quebra-quebra que teve em Quari no início do mês de janeiro. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Maritana Santos aqui na tela. Olá Maritana. Marcia, o Poder Público abriu uma força-tarefa para investigar os protestos violentos no mês passado em Quari. E pôde verificar que houve realmente o atraso e não pagamento dos funcionários e fornecedores. E constatou também que houve impubridade administrativa, como explica o procurador-geral do Amazonas, Fábio Monteiro. As notícias são muito graves, há dados ali que nos trazem notícias de eventuais irregularidades na área eleitoral, com doações que em tese não seriam eleitorais para a campanha que não teriam sido feitas e que na prestação de contas apareceram. não pagamento de fornecedores, não pagamento ou atraso de pagamento de servidores públicos. E com essa situação, o que apresenta, portanto, uma aparente dificuldade de receita ou financeira do município. Mas, ao contrário disso, uma demonstração, segundo o que chegou para os membros da comissão, e, evidentemente, a necessidade do aprofundamento, de uma ostentação de evolução patrimonial por secretários municipais ou membros da Câmara Municipal. Ainda não será feita nenhuma ação penal, ainda vão ser juntadas mais informações, mas, em breve, várias medidas serão tomadas. Maritana Santos, para o Agora. O senhor não deixa nem a outra terminar de falar. Muito obrigada, Maritana. São 12 horas e 20 minutos. Você que tem do outro lado, vem aqui comigo, que eu tenho uma dica daquelas para te passar. Vem cá. Gente, olha só. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Esperando o que, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora, você já sabe. Ômega 3, sol da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma. Você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Doze horas e vinte e três minutos. Vem aqui rapidinho que a gente vai. Né, Roberta primeiro, Ivan? É, Tatiana. Vamos lá, Águas Claras. Tatiana Sobreira aqui na tela. Tatiana. Tá cercada de menino, né, Tatiana? Isso é verdade, Márcia. Márcia, a gente encerra a nossa participação hoje aqui do Águas Claras, mas deixando um recadinho bem interessante também. Sem ônibus, sexta-feira vocês não têm mais ninguém. Nós não temos nenhuma condição de sair daqui por cima da cidade, porque disseram que iam trazer a lida pra cá, só que ninguém sabe quando, qual é o mês, qual é o ano. E nós vamos ficar impossibilitados de ter um... Ilhados, né? Ilhados. E ilhados também estão, como a dona Sueli tá falando, quem não tem lixo pra recolher na sua rua ali, que tá cheio de lixo, né? É, na verdade, estamos sem lixeiro e precisamos de uma solução, porque é impossível de viver assim, né, no meio de tanto lixo. Gente, são um dos problemas? Mas, vários problemas, não é só um isolado, mas eu encerro por aqui. Agradeço a participação do pessoal do Águas Claras. E digo sempre, hein, telefone na tela, porque se a comunidade chamou, o Agora Balança Tudo chegou. Obrigada, gente. Te espero na próxima manhã de qualquer ponto de Manaus. Manaus, tchau. Márcia, com você. Obrigada, Tatiana Sobreira. A Semif respondeu a nossa solicitação aí de informações com relação a esse caso do Águas Claras, e disse que lá tem pelo menos 100 ruas e que não tem infraestrutura nenhuma, como a gente tá vendo aqui. Mas que o trabalho vai ser realizado, sim, porque era um loteamento particular e agora vai ser trabalhado nisso. Solta a sirene rapidinho aí, Gisele. Acabou chamar rapidinho aqui. Uma quadrilha foi presa por tráfico de drogas. Quem vai trazer informações pra gente é a repórter Roberta Cunha, aqui na tela do Agora. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, a polícia identificou os quatro presos como sendo o braço direito de João Branco, um dos principais líderes da facção criminosa Família do Norte, que, segundo a polícia, estaria se dividindo e brigando por territórios aqui em Manaus. João Branco continua foragido e ontem começaram aí algumas prisões, né? Primeiro, começou por Zaqueu da Mota, de 30 anos, conhecido como Montanha, que seria o pistoleiro de João Branco. A polícia também conseguiu chegar a outros três suspeitos que tinham funções importantes aí nessa facção criminosa. Também foram apreendidos vários materiais, como, por exemplo, uma pedra de rachixe, aproximadamente 100 tablets de LSD, que vale cerca de 30 mil reais, uma pistola, 12 munições de PT-40, 35 mil reais em dinheiro, além de placas de táxi e ainda documentos do Detran em branco sem serem preenchidos, viu? E ainda materiais para embalo de drogas e aproximadamente 9 quilos de super maconha, que é uma droga conhecida como skank, que vale cerca de 108 mil reais. Com todas essas apreensões, o grupo teve um prejuízo de pelo menos 203 mil reais. Então, identificamos esse pessoal, uma investigação que foi feita, um pessoal relacionado com tráfico de drogas, um pessoal de alta periculosidade, e que a investigação indica que eles têm relação também com esses crimes que têm acontecido aí, que tem várias pessoas aí que estão morrendo, relacionados com tráfico de drogas, mas são homicídios que precisam ser apurados. Olha, Márcia, os quatro presos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o Montanha deve responder também por porte ilegal de arma. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha. E assim a gente encerra essa participação aqui no programa da Comunidade. Lembrando você que tem do outro lado que amanhã tem mais agora, a partir das 10h50. Ligue e participe. Até amanhã. Tchau.